O que é que vocês se sentaram? Ah, esse é tão podido. Ah, vocês estão aí? Oi meninas, oi meninos. Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo mostrando as bonecas que era da minha avó. Ou da minha irmã quando era pequena. Que ela me deu as que eu mais queria. E eu vou mostrar pra vocês. Porque me deu muita vontade de mostrar. E essas bonecas ficavam guardadas no guarda-roupa dela. Porque minha avó era muito cuidadosa com as coisas delas. Então você pode ver que tá bem cuidada as bonecas. E os bonecos. E minha avó adorava boneca. E comprar bonecas pra enfeitar o quarto dela. Ela nem brincava. E até hoje ela ainda gosta muito de bonecas. Só que ela percebeu que tava ocupando muito espaço do guarda-roupa dela. Então ela ficou só com algumas bonecas que era da mãe dela quando era pequena. E a minha avisa, né? E outras bonecas que ela, assim, que foi cara, que era de tia, que já faleceu. E essas coisas. E essas, e assim, várias outras bonecas de que ela compravam essas bonecas. E ela comprava essas bonecas quando ela não era pequena, não. Quando ela já era grande e era até a avó. Ah, e ela guardava bonecas na minha avó, mas não foi porque a minha avó faleceu, não. Porque, assim, Deus vai ajudar que ela vai viver mais um montão de anos comigo e com a minha mãe e com a minha avó. Com toda a família. E que ela vai ter força, firme e forte. Essa é uma boneca, um bebezão. É o que eu chamava porque eu tinha um desses quando eu era pequenininha. E eu falava que era bebezão. Não tinha nenhum nome, era bebezão. E ela vivia, assim, roupa, com o cabelo bagunçado. E olha o cuidado que a minha avó teve com ela. Ela é muito fofa, né? Ela era até dela, da minha avó. E ela me deu e eu rabiscar a boneca inteira. Claro, porque eu sabia o que eu ia fazer. Então, essa é a que tem hoje em dia. Que a minha avó me deu. Porque eu já cresci e cuido de bonecas. Até eu tenho bonecas que a minha mãe comprou pra mim. Bom, é aqui. Ela tem esse cabelinho dela. E tem esse lacinho rosa. É uma fita que a minha avó fez um lacinho. Esse é o vestidinho. A boquinha dela tá meio suja porque empoeirou. Eu preciso limpar. Eu preciso limpar o rostinho dela com lenço imedecinho. E olha a super ideia da minha avó. Pra chupeta não ficar caindo. Ela amarrou há muito tempo atrás o cadarço. Como se fosse prendedor. E eu achei que super fofo. Assim que super... Ficou... Ficou legal. Uma boa ideia. Porque essas chupetas ficam caindo. Aí você pegou se perder. Aí esse vestido super fofo. Que veio com ela. E essa calça. Era minha quando eu era bebê, gente. Olha. Eu tinha uma décima rosa. Não é, mãe? É da Lilica. Porque minha mãe trabalhava na Lilica. Quando ela tava grávida. Tem essa... Esse sapatilho... Sérgio. Essas sapatilhas... Esse sapatinho super fofo. Branco. E eu achei que super convidou também com o look dela. E ela... Ela dorme... E... E acorda. Ela fecha o olhinho. E esse é um dos interessantes. Tem essa boneca que eu acho que foi a última boneca que ela comprou. Ou a penúltima. Que eu não lembro. Aí... Que ela tem os olhos azuis também. Ela... Piii... Ela pisa. Ela dorme. E acorda. E olha o cabelinho dela. Que fofo. Olha. Ele é todo enroladinho. Ele é todo lisinho. Meio enrolado. Com essa franjinha muito fofa. E essa tiarinha que é a mais fofa aí. E tem esse vestidinho super meigo. Com essas fitinhas. Com essas fitinhas com detalhe. Um cinto que é uma fitinhazinha. Essa parte que tem um pouco de glitter. E olha o sapatinho dela. Que fofo. Que eu vou tirar pra vocês verem. Ó. Ó que fofo. E olha o pezinho dela, gente. Tanto que é bonitinho. Os calçados, o sapato. E ele... E ela tem também um brinquinho rosa. Muito fofo, ó. A outra também tem. Eu vou mostrar. Calma, é que eu esqueci. Ó. Ela tem um brinquinho de pérola. Muito fofo. Esse... Muito fofo. E ela fala algumas frases. Só que é porque a bateria acabou. E eu preciso comprar. Ela me deu esse... Essa bonequinha aqui. Só que ela ganhou. No chá de bebê. Eu acho. Ou foi chá de fralda. E olha que fofo. E eu uso como bonequinha. Pra minhas bebês. E tá escrito Laura no vestidinho dela. E é feita com essa bonequinha, gente. E eu tenho uma amiguinha, Laura. Que é filha da amiga da minha mãe. Um beijo, Laura. Eu também tenho... Eu também ganhei a família dos Shrek. Faltou só o burrinho. Porque a minha avó falou que a moça disse que não tinha o burrinho. Ia chegar só no... Sem ser do outro, no outro mês. Que ela comprou. E sempre ela voltava lá e não tinha chegado. Ou tinha acabado. Vou começar pelo papai. Que é o Shrek. Ó. Ele tem o cabelo. E o meu cabelo assim. E o corpo. Olha o tamanho da mão dele. O sapato não sai. Mas a roupa sai. Ganhei a Fiona. Que é a mãe. Muito fofa. E olha esse cabelo mais... Opa. Mais lindo. Ó. Muito perfeito, né? E o vestido é verde. Tem esse sapatinho que não sai. Mas é lindo. E ela é toda chique. E o detalhe que eu mais gostei dela. Foi usar a maquiagem. Que é lápis preto. O batom. E o cabelo. Que também tem essas fitas que... Que não é xuxinha. É fita. E tem agora os filhos delas. Deles. Eu acho que minha palha comprou dois repetidos. Mas eu falo que são gêmeos. São trigêmeos. Dois menininhos e uma menininha. Então são trigêmeos. Que é esse aqui. Que a calça tá caindo. E eles falam. Esse aqui acabou a bateria. Mas o outro ainda fala. Vou mostrar pra vocês. E olha o tamanho do nariz. E olha o boquedinho. Muito fofinho. E tem o gêmeo. De. Que fala. Aí é pente. E por último. A menininha. Que olho. Muito fofa. Muito fofa. Tem esse vestiginho. Cor de rosa. Essas fitas. Que dá pra você fazer um lacinho. Só que eu não consigo. Olha meus filhos velhos. Que fofa. Cheio de ruguinhas. Tem esse super nariz. Que dá vontade de arrancar. E é fofinho. Esses olhos azuis. Com o cílio. É só para ser. Vocês podem ver que quando. Minha vó cobrou. Eu era tipo. Eu tinha uns. Quatro anos. Aí eu risquei aqui. Aí ela guardou pra poder me dar. Tem esse lacinho. Que já tá saindo. Eu preciso ajeitar. Então foi. Então foi isso. Essas bonecas lindas. Que a minha vó me deu. Se vocês gostou. Deixa o clipe em gostei. Aqui embaixo. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Beijo. Até o próximo vídeo.